Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Malo com vocês, sou eu, Paulo, e sou mais um vídeo, galera E esse vídeo aqui é mais um vídeo de FukuVP E antes de começar esse vídeo, vai deixando o like Deixa o like aí, bora bater 30 likes, galera Vamos ver, mostra que vocês estão gostando, por favor Deixa o like, mano, eu tô amando fazer essa série com vocês E votem aí, galera, o que vocês querem no canal E amanhã, próximo vídeo, eu vou soltar o nome do clã Na verdade, vocês vão escolher o nome que vocês quiserem Se vocês quiserem doidinho, pvp, João, Game, 1, 2, 3, qualquer coisa O comentário que todo mundo dá Tipo assim, o cara falou assim Coloca o nome do clã de reizinhos É só vocês votarem, reizinhos, entendeu? E eu vou colocar o nome de reizinhos Então, galera, vocês decidem nos comentários Me sigam no Twitter, arroba paulocraft16 Não se julguem pelo nome E eu tô esquecendo de apresentar meu amigo aqui do vídeo passado O... aí ele mandou chamar ele de Chester Fala aí, Chester Chester Aí, galerinha, quem fala é o Chester daquele vídeo lá É isso aí, bora gravar um vídeo aqui, pá, né? Que bonitinho, o cara tá de calça Tira a calça, tira a calça Não, tira a calça não Galera, da hora que é a skin dele Mostra a utilidade do seu skin Ó Aí ele pode ficar sem camisa Pode colocar a camisa Pode vestir camiseta Veste camiseta Mano, é um vídeo top, mano Meu sonho é ter uma skin assim, mano Depois, galera, eu vou ver se eu dito a minha skin Ah, mas a minha é da hora, galera A minha eu tiro o chapéu E é o seguinte, galera A gente cavou até Bad Rock Quem não me segue no Twitter Eu postei lá Todo mundo que me segue lá, viu primeiro Você me segue no Twitter? Eu, eu não sigo no Twitter Eu sou um vacilão Tenho que seguir no Twitter Viu, galera? Você não quer ser um vacilão igual ele, né, mano? Então me siga no Twitter Pra vocês verem tudo o que tem lá E chega de enrolação Galera, esse episódio vai ter PVP Vou mostrar como é que tá ficando minha farm E eu vou criar umação de justiça Relaxa, relaxa Tá, vamos lá, mano Da barra, amiga Não é melhor, mano É plot Ah, plot H Tá, galera Minha plot tá isso daqui, mano Fala aí com a galera Cadê você, meu amigo? Cadê você aqui na plot? Pera, pera, pera Eu não sei onde que eu tô Será onde que eu tô Pera aí que eu achei Pronto, tô aqui Oh, ele tá aqui Isso aí, cara Galera, cara Vamos até a Bad Rock, mano Sério Aqui vocês não vê direito, né? É só arredar um ticket pra frente Deixa eu carregar, galera Tá bugado, enfim Tá muito gigante essa plot, mano Olha o tamanho dela E eu tenho o ROM lá dentro E... Olha lá, galera Desculpa meu perfil É que eu fiquei dando mole Barra a luz ligar Mas eu tava, mano Eu começava a morrer Igual retardado mental Então, tipo É a vida, mano Eu morro demais E eu tinha que arrumar um set Pra tirar PVP no final do vídeo Pegar um set P4 lá E dominar a mina PVP Dá PVP aí, mano Eu acho que você não tem ROM aqui dentro, né? Deixa eu... Tá bom Deixa eu dar TP aqui Pá É céu, né? Oi É, é É, 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 vai Tô aqui dentro Ai, galera Meu bico tá desligado Por quê? Nossa, mano Me perdoa Eu não sei como que ligo o bico Sério Não Você é burro, cara Que loucura Nossa, cara Eu vou passar vergonha Dá TP aqui, mano Eu vou passar muita vergonha Mas eu não sei Eu não tô conseguindo Meu Deus Eu sou uma criança É barra calça Tá ligado, né? Ah, cal Barra calça Ah, tá bom Galera, eu não sei como que ligo o bico, mano Pera, eu vou pôr uma esmeralda aqui, velho Eu não sei, mano Eu não ligo o bico Caraca, eu jogo manico Acho que tem quase... Mano Eu posso pôr o que eu quiser É assim, galera? Que põe? Não Eu pus, eu pus, é feito? Não sei Mano, como que põe? Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, eu quero ver Ah, eu não sei como é que eu uso isso, mano Nossa, você tá zoando com a minha cara Nossa, galera, eu devo estar zoando pra caramba nos comentários, mano Chega, chega Eu não sei Eu não quero no... Não vou mais E aí, galera Seguinte É, eu tenho o barra home fora aqui, ó O cara deixou... Agora você aceita o tp, barra bing Alinha Por que que você postou o link diário? É porque é do meu canal antigo Ah, tem que... Ah, galera, passa no canal dele também Eu esqueci de pôr na descrição, me desculpa, mas eu não falo E tipo, eu tenho... Mano, pera aí, mano Eu não sou burro desse burro não, velho Falei, nossa, o cara tirou minha permissão Eu não consigo quebrar bloco Fiquei um ano xingando o cara Ah Ainda bem, mano Eu pensei que a plot dele foi assassina Nossa, xingou o cara à toa A plot dele é desse lado, não desse É mesmo, é? Perdão, perdão, Light Desculpa, mano Desculpa, mano Galera, eu vou gravar com os caras Vou criar um clã No próximo vídeo E... Aqui é um ótimo lugar pra farmar, galera Espera aí Fica esperando aí, tá? Já tô voltando Você não espera Não Não, mano Você demora pra responder Você é tipo aqueles caras Que tem tipo... Ó, ó Ai, nesse Ó Muito top, galera Sério, muito top, muito top Muito, 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 muito Muito top mesmo Ainda mais pra farmar Você pegou tudo, meus drops Não pegou? Não, peguei não Tá bom, tá bom Eu acredito que você Legal E galera, é assim que a gente tá ganhando dinheiro, mano Você pegou tudo Você pegou tudo É um... Eu não peguei É um que tá aqui embaixo e tal E você não conseguiu pegar Porque ela tem ponta da velocidade Tá, galera E eu não sei tipo onde que a gente Quebra aqui dentro, galera Ó Eu tô upando Eu vou upar skill de machado, galera De machado ou espada Vocês que sabem E, mano, tem que separar tempo pra esse vídeo Pra gente tirar um PVP na mina, mano Eu tô sem item Sério Vocês querem que eu vou Que de PVP, mano? Eu não sei que eu vou morrer Eu quero ver juntar os inscritos aqui Que na hora que juntar vocês tudo Vai ser tipo muito bom, mano Muito bom, muito bom E, galera, eu não sei, não sei Não sei do Chester Mas, é... Se vocês passarem no canal dele lá Eu vou ter vídeo com ele lá, tá ligado? Vai ser muito divertido Ele é da hora, mano Muito gente boa Ô, Chester Se você não falar algo Vou fazer um cut pra você falar hoje de novo Tá bom, tá beleza, cara? É assim, galera Eu preciso te falar uma coisa aqui Que lá no meu canal Talvez eu estarei sorteando Um Minecraft original Mas é só talvez Eu não tenho certeza Mas, né? Vai saber Mas é o que, né, mano? Rico, né? Rico Galera, né? Clica, galera Vocês nem precisam Ele nem manda esses vídeos Que ele não fala assim Eu nem manda esses meus vídeos, mano Eu tenho muito dinheiro, sabe? Não é? Tem dinheiro não, mano Não, não, não Não tem dinheiro não Mas é por conta que Uma conta aí do meu amigo tal Ele não joga mais E falou pra eu sortear Sortear talvez, né? Eu não sei se ele quer ainda Mas, né? Nós fazemos uma live Sorteando esse negócio aí Então, inscreva lá no canal dele Escreva no meu também Deve estar dando Seis minutos de vídeo, galera Pelo que eu tô vendo aqui no gravador E fora a edição, né, mano? Porque a edição aumenta o tempo E, galera O vídeo de ontem ficou mais curto Mas a gente gravou muito tempo, mano Ainda mais pra minerar aquilo tudo E o Chester Ah, eu esqueci de mostrar Uma parte do servidor A parte mais importante, mano O Barra Mina Barra Mina? Ah, galera Ah Meu irmão tá tomando banho, mano O que acontece? O teclado parou Tem que esperar voltar Pra eu voltar com o vídeo Barra Mina É muito top, mano Que, tipo Você pode minerar E pode vir uma esponja Tem muita gente De vir uma esponja Se você pegar a esponja É... Como é que fala? Você vende ela por 10 mil, mano E aqui é muito fácil De você ganhar dinheiro, cara É... Upar a skill Upar as coisas Upar tudo Nossa, gente Eu matei ela no PvP Você lembra da Nath, mano? Nath? O que é Nath? Essa é a Nath? Tá bom, enfim Ou... 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 É Nath? É Nath? Ou eu vou falar com o Ali Você vai ficar farmando Ou você vai ficar minerando Pra gente comprar coisa E fazer nossa farm de cacto Quando a farm de cacto Tiver pronta A gente vai fazer A outra nova farm De... Como é que fala? A gente vai comprar Um spawner, tá ligado? Com o dinheiro da farm E vai ser muito top Então, por isso que eu quero O apoio de vocês Mano, esse cara tem um G nas costas Copa é do vírus Meu Deus, um G Meu Deus Que G muito Ah, não, galera Perdão, perdão É Vírus Games Desculpa, desculpa E também, galera Tem a menina PvP Que também é uma parte muito top Aqui, ó Se liga Tem uns caras aqui, ó Muito bonitinho, ó Não vou pegar isso E eu posso entrar lá Nossa, galera É muito susto Eu quero entrar lá Pra matar esses caras Tá ligado? Mas eles estão de time Então Eu vou chamar Rapaziada aqui Pra matar eles lá E... Que começa o PvP, né, mano? Vocês querem ver o PvP de verdade? Então Se liga na Timelab do PvP Vamos lá pro vídeo Então nós vamos fazer Pra ver o vídeo Vamos pro vídeo, galera O que nós fazemos aqui É ir atrás E... 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 Tchau, tchau. Tchau.